O meu percurso académico começou numa área completamente diferente da educação e do trabalho que passa atualmente. Começou na engenharia, na matemática e depois nas tecnologias. E o percurso académico em termos de investigação decorreu durante um período bastante longo na área da educação matemática, com muito trabalho de investigação na natureza qualitativa, mais recentemente na área da utilização das tecnologias digitais na educação. E atualmente as linhas de investigação que eu persigo são linhas relacionadas com o futuro da escola, o design dos espaços de aprendizagem do futuro e a relação disso com aquilo que é a organização do espaço, a organização das atividades e muito também de um ponto de vista qualitativo. Eu escrevi várias coisas sobre estudos etnográficos, aliás é uma área que eu tenho aprofundado e que corresponde a um curso que eu leciono no programa de doutoramento na Universidade de Lisboa. E essa área de estudos etnográficos é uma área que me interessou, muito mais atualmente, com a utilização das tecnologias e das redes informáticas, que nos permite fazer etnografia, ou como alguns autores designam, netnografia, etnografia através da net. O trabalho feito em estudos etnográficos tem que ver com a preocupação que sempre tive, que é distinguir o que é característico e único de um estudo etnográfico daquilo que são estudos de natureza qualitativa, que é muitas vezes algo que é difícil de entender por muitos estudantes, sobretudo. A conferência que eu vou fazer tem como título Questões críticas na investigação de natureza qualitativa. E aquilo que eu vou fazer é um ponto de vista sociocultural sobre a relação do investigador com o seu objeto de investigação. Essa abordagem sociocultural é depois desenvolvida num conjunto de mitos que eu irei apresentar e discutir. mitos, aquelas ideias em que nós acreditamos de uma forma implícita, e a intenção de trazer os mitos sobre a investigação qualitativa não é para se exorcizar os mitos. Os mitos têm um papel importantíssimo na vida das pessoas, porque nos ajudam a organizar e fazer sentido daquilo que se passa à nossa volta. E depois, finalmente, terei um ponto que eu acho muito importante, sobre a questão da inovação em métodos qualitativos, e eu focarei em especial a questão da representação da investigação, ou, como algumas pessoas dizem, o relato da investigação. Uma pessoa que se inicia na investigação, em qualquer área, e que opta por investigação de natureza qualitativa, tem que assumir à partida que não está a facilitar a sua vida, no sentido em que se opta por uma via de investigação qualitativa, para fugir a métodos quantitativos, à estatística, à matemática, etc., é uma má opção, porque o que vai encontrar é uma área muitíssimo complexa, não só em termos de recolha de dados, mas, talvez, mais até, sobretudo, em termos de análise de dados, e, portanto, o conselho que eu dou é, ao fazer uma opção por métodos qualitativos na investigação, ela deve ser feita com consciência de que é complexo, e que não vai ser mais fácil, nem vai ser mais rápido, do que realizar uma investigação, digamos, temos que apel a recolha e análise de dados de natureza quantitativa. A sugestão que eu dou, talvez mais forte ainda, é a ideia de que eu escolher uma abordagem metodológica na investigação e seja feito com base numa ideia que os amplosaxónicos indicam como sendo o fitness to purpose, a ideia de adequado àquilo que é o propósito, e esse é o segredo de utilizar uma boa metodologia em qualquer investigação e adequar os métodos usados ao propósito e às condições que temos para fazer essa investigação.